Gente, antes de falar que a gente zoa muito, vem na descrição do canal. Hoje eu sou a Rui Bom com vocês, pra quem não conhece o nome é Aisha. Eu sou a Rai. Hoje a gente vai trazer mais um react pra vocês. Pra quem não sabe, a gente posta conteúdo de react, também conteúdo pessoal só com o pessoal. Então a gente tá focando mais no react até subir, quando subir a gente muda o conteúdo. Hoje a gente vai trazer um conteúdo diferente, é da Ivy Queen, tá bom? Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. A gente gosta muito de espanhol, tá gente? E a gente quer trazer pra vocês, pra mostrar um pouco da cultura latina também, né? E o que a gente conseguiu explicar também. Porque... Nós somos latinos, vamos nos aceitar. Nós só nos falamos... Tipo, é sério? Falou de um jeito tão assim que me... É, vamos nos aceitar. Porque, pô, nós amo essa música e não pode trazer. Então, tipo assim, a gente vai trazer ela, assim, no nosso canal. E vamos trazer conteúdo latino, gente. Conteúdo diferente, conteúdo mais diversificado, tá gente? Tenhemos que... A maioria dos nossos inscritos são os meninos do funk, pá. Só que a gente também quer mostrar pra vocês o que a gente escuta mais. Ou os outros inscritos. Que às vezes se inibe, por exemplo. Eu não vou mostrar uma música italiana pras meninas, porque ela só reage a funk. Não, gente. Aqui o nosso canal é As Rays. Então a gente faz react, tá? Normalmente puxado pra área da música, porque a gente gosta. Mas elas têm que mostrar o que elas querem. Como entende? Vamos ir pra Ivy. Tá? Que essa música é muito boa. Em breve, puxado pra esse lado aqui, a gente vai trazer as novidades pra vocês. Então fica esperto, principalmente nesse vídeo aqui. Aqui vai ser o primeiro. Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Paris. Agarren a sua pareja e prepara-se. Porque o que vem não está fácil. Não está fácil, não. Eu quero bailar, tu queres sudar e pegarte a mim, o corpo rosado. Eu te digo, se tu me pode provocar, isso não quer dizer que pra cama vou. Eu quero bailar, tu queres sudar e pegarte a mim, o corpo rosado. Eu te digo, se tu me pode provocar, isso não quer dizer que pra cama vou. Eu quero es besar, papi, te lo juro, te me acercas e late mi coração. Se lo que quere é pegarte, eu não tenho problema em acercarme e bailarte. Este reggaeton que os dois tenhamos que sudar. Que bailemos ao ritmo del teatro. Que me haga forte suspirar. Que roupa a la cama digo, mira, na, na, na. Um pouquinho. Muito bom. Pra quem não sabe, o regga-tum, somente esse aí que a gente está mostrando, é tipo o funk daqui do Brasil, tá? Então tudo que a gente tem aqui lá também tem. E esse... E essa versão deles. Ela, a Ivy, é considerada a rainha do ragatum, tá bom? E esse trá que ela fala, pereu, tá? Pra quem não sabe, é literalmente o pancadão do coisa, tá ligado? O funk pesadão. Essa fita aí. Só que de lá. O pessoal conhece mais os mais recentes, né? Esse aqui é bem mais antigo. Só que é isso, é tipo da Ariana. É, ela tá em alta até hoje, tá, gente? E Queen, espero que não derrube, tá bom? Pra vocês conhecerem um pouco. Porque se você tiver alguma música de outro idioma, de outro estilo, que você não costuma escutar e que você quer um react, vem pra cá e comenta pra gente trazer, tá bom? Não precisa ser só a mesma coisa. Não precisa ser só funk, não precisa ser só atreta. Tá pedindo pra gente conteúdo de react de comida, coisa engraçada. A gente vai trazer também, tá, gente? Pode comentar. É, não precisa ser uma coisa só, entendeu? Aqui a gente aceita todo mundo. A gente aceita você. Leiam a descrição do canal. A gente tá aqui pra trazer uma coisa mais divertida, mais engraçada. A gente é zoeira assim mesmo, o tempo todo, em todo canto, tá? A gente zoa todo mundo, zoa de tudo. É pra ser engraçado e divertido, tá? Não é pra ser uma coisa chata, não. Tá bom? Tá bom? É isso. Então, é isso o conteúdo. Se inscreve no canal, deixa curtida. Segue a gente nas nossas redes sociais. Se inscreve no canal, deixa curtida.